O conhecimento que navega nas ondas do rádio. Após quase uma década fora do ar, a Rádio Universitária 820 AM volta à vida. Renai se inspirada em Paulo Freire. O objetivo é a gente exercer a comunicação pública através da Rádio Escola, que agora é Rádio Escola, com a participação dos alunos e com a participação da sociedade civil. Então a gente quer que ela atenda às demandas da sociedade civil, trazendo discussões temáticas que não aparecem na mídia corporativa. Reestruturada para a complementação do aprendizado em sala de aula, a emissora desenvolve atividades práticas interdisciplinares, contemplando a formação de alunos de comunicação social. Poder trazer essa comunicação pública de universidade, poder a gente quebrar essa parede forte, grande da universidade, poder atingir pessoas que não estão ali dentro, que não tiveram oportunidade de chegar ali, já ganhou, você já venceu na comunicação. Porque se a ideia é comunicar para fora, por que a gente sempre comunicar para dentro? Isso que é legal. Com funcionamento em fase experimental, a Rádio Universitária Paulo Freire veicula programas produzidos por alunos e parte da programação da Universitária FM. A meta é construir, coletivamente, uma grade de interesse público. Geralmente em janeiro, a gente lança, passa dois meses, de um a dois meses até final de fevereiro, com esse período de inscrição aberto, para poder receber as propostas da sociedade civil. Então, essas propostas vão ser submetidas aos critérios de avaliação, tudo consta no edital. Então, a gente espera que a cada ano possa aumentar a participação da sociedade civil.